Opa, beleza? É! Era o Fifo que entrou. Caraca, ó quem tá aí? Qual é? Oi, homem! Olha o Bruno Correia! Teu microfone tá cortando, diabo. Iiii... Tu tá com aquele negócio de pitch, ele tá cortando pitch. Eu tenho que fazer um som mais grave. Iiii... Não, cortou também. Piorou, piorou. Meu Deus. Assim tá normal? É alguma coisa no Discord que tem que desativar, que ele corta porque ele sente que você explodiu, e aí ele não quer que... É a sensibilidade. A sensibilidade, isso. Tem que ter rampa na entrada do banco. Moleque, explodi. Explodiu, moleque? Explodi, moleque. Boa! Evoluiu! O culto agora está em polvorosa com o retorno de Bruno Correa. Olá! Boa! Ele decidiu, gente, fazer a liveinha de Among. Tem que ver depois se a minha voz tá boa, ou se tá muito ruim em relação a vocês. Tá boa, tá sempre boa. Aí, moleque! Eu tô com a boquinha doendo, então talvez eu fale com os tons um pouco diferentes. Ahn... Tatinho ele, tatinho ele. O que que tu fez na boca? Eu fui colocar dois dentes, acabei voltando sem um a mais. Ué. Sem um a mais? Peraí, isso não fez o menor. É, no caso, fui colocar dois vai ter sem um a mais. Eu fui colocar dois dentes... E voltei sem um a mais. Tá, eu explico. Não mudou nada. Quantas laranjas tem, Pedrinho? Exato! Se eu for colocar dois dentes... Se eu for colocar dois dentes é porque tava faltando dois, não é? Certo! Sim. Eu não coloquei os dois e tirei um. Boa, cara. Tua boca tá podre. Tá. Caraca, moleque. O que que tu tá fazendo com esses dentes, cara? Isso daqui é daquela época que eu não tinha dinheiro pra poder tratar do dente. Aí eu mandei arrancar quando era moleque. Meu Deus. Aí eu fui colocar. Só que aí quando eu fui colocar a gente descobriu que tinha mais um probleminha aqui no meio, entendeu? Meu Deus. Aí teve que tirar pra poder já fazer o processo pra colocar um terceiro. Meu Deus. É, é uma doideira, pai. Acontece nas melhores plantações. É, isso. Vem cá, por que que tem tanta gente? É, tem gente... É, não que eu esteja reclamando. Decepção do Bruno. Não que eu esteja reclamando, mas é... é... a gente vai jogar de 15? Como é que é? É, tem 15, né? A gente vai jogar de 12. 12. Então, gente, vamo lá. Vai começar o novo Among Us. A Inner Sloth decidiu tomar vergonha na cara e criar coisa nova. E a gente vai ver agora o que diabos eles prepararam. Deixa eu só me botar na posição certa, é isso. É isso, moleque. Vitor, tá aí, Vitor? Boa noite. Boa noite. Boa noite. E Samanta? Oi. Tudo bom? Beleza, moleque. Beleza. Ih, meu Deus. Resgatar itens comprados. Bruno Correia. Oi. Baixa o Hadmin. Há quê? Ah, é? Tem que botar isso. Há quê? Há quê? Há quê? Há quê? Há quê? É, moleque. Há galera! Doê... É? É que tá aqui... É. Ok. Há vindo! Que tudo bem! btomba говорит. Grazi, é? Vamos ver, vai se sentir, Desliga o ventilador, Vinha. Perdão, tá calor. Liga o ar. Não tenho. Ih, gente, mudou tudo. Agora tem um armário pra personalizar a roupa. Ah! Menino! Tem. Ó, mudaram o rolo. Pode comprar Cosmicilmes pra ganhar roupinhas. Que isso! Pronto, desliguei o ventilador. Vou morrer de calor. Caraca, moleque. Vamo lá, Deskeld. Impostores, 2. Ejeções confirmar. Número de reuniões de emergência. Vê se tem que configurar as roles. Já dá pra entrar, né? Tem. Já, já dá pra entrar. Tem voto anônimo, ritmo do jogador. Eu já tô tendo que instalar aqui esse negócio. Visão, espera do abate. Não apareceu. Eu mandei a senha aí também, Bruno, da rede. Mas você vai mudar minha rede toda? Tá. Não, 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 meu bem. É só um VPN. É um VPN. É, só não esquece de fechar depois. Então, isso que eu tô falando. Beleza. Vai mudar tudo que eu tô acessando. Olha, agora tem aqui cientista, engenheiro, anjo da guarda e metamorfo. Essas são as profissões novas? Isso, 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 isso. Então, o cientista tá aparecendo aqui. O cientista tem um dispositivo portátil capaz de verificar os sinais vitais da tripulação de onde estiver. Esse dispositivo, porém, funciona a bateria e ele vai ter que cumprir tarefas pra recarregar essa bateria. O engenheiro é o tripulante que vai pelos dutos. Pode pegar os impostores no pulo. Mas você não pode ficar no duto pra sempre, então é bom ficar de olho aberto. O anjo da guarda é o fantasma do primeiro tripulante assassinado. Então, o primeiro a morrer vira fantasma. Ele pode proteger os tripulantes vivos com uma barreira temporária. Se usada na hora certa, ele pode impedir que os impostores matem a vítima. Interessante. E o metamorfo. Pode mudar a aparência assumindo a forma de outros tripulantes. Se bem jogado, pode enquadrar tripulantes e criar confusão a respeito da identidade dos impostores. Mas cuidado, o disfarce não dura para sempre e deixa certas pistas para trás. E o que que é isso aqui que eu boto 0%? É a probabilidade de cair. Tá entrando não, Samanta. Tem que botar tudo 100% então ou não? Aonde, Bru? Não, não. Não, no admin cê vai em rede, entrar em rede existente. Sim, vai numa outra... Aí cê botou essa senha que eu botei? Sim. Ah, porque eu botei errado o nome da rede, peraí. Eu vou deixar 50% cada um, porque aí a gente não tem a garantia que sempre vai ter os quatro, né. Bota 55. Isso. Cês já usam algum mod? Não, cara, é o jogo normal. É o jogo normal. Ok. Fala, Samanta. Posso falar com o sacerdote da magia? Pode. É, tem que ser um jogo normal. Por quê? Porque eu tinha mandado mensagem para você antes dele falar, porque eu vi o superchat, enfim. É... Foi a explicação que você deu. Ele comprou e a da loja... Da loja foi direto para casa dele, óbvio. Aham. E a dele já está na sua casa para você autografar. Tá bom. Tá bem? Tá bom. Agora... Botei aqui minha coroa de alteza. Ah, eu tô tapando, ó. Botei minha coroa de alteza. Oi, Bruno. Agora inicia o jogo. Isso. E vai em local, que vai aparecer... Né, Totoso? Vê se apareceu algum aviso para liberar o firewall também. Apareceu uma prompt comando aqui. Que que é isso? Mira Cosmicube. Ah, eu ativei. Ah, isso aí é um bagulho para destravar mais roupinhas. Tem um... acho que tem um free e você pode comprar outros. Se quiser. Meu Deus. Bom, eu ativei. Felipe, sobre o engenheiro, é importante que ele tem cooldown, tá? Tá bom. Pra entrar no vent. Então você entra e sai... O engenheiro tem cooldown, cooldown. Só tem 9 pessoas, agora 10. Somos 10 mesmo? Eu tô tentando entrar. Não, somos 12. Somos 12. Mas não se foi até agora. Bora, Clébola. Eu não consegui achar meu cabelo. Mosca tá aí, Mosca? Não dá problema. Pô, moleque. Que isso, moleque. Tu tá de maluquice? Desde que eu acordo. Cara, tu... roubaram teu vídeo, né? Do maluco fazendo show no copo. É a internet, né? Tipo, olha, olha esse vídeo que eu vi. Aí mostram... Peraí, só um minuto, só um minuto. O Kleber, o Vanderlei e o Hugo. Oi. Ih. Tá aparecendo todo mundo no Vanderlei, não quem fala. Peraí que eu vou tentar resolver aqui. Acho que é o Vanderlei do Discord que tá... Dentro... é, eu acho que você tá com o do Discord ativado. Porque quando eu abri também tava, Felipe. É. Vai na engrenagem, clica em sobreposição de jogo. So... peraí, na engrenagem... Configuração de atividade. Aí, configuração de atividade. Sobreposição de jogo. Peraí, onde é que tá a configuração de atividade? Lá embaixo. É, tem sair, é Hype Squad, lalala. Sobreposição de jogo. Game Overlay. Ahn. Ativar sobreposição de jogo, desmarca. Enable. Aí, vai sumir. Tá aparecendo aqui. Overlay is disabled because your client is out of date. Beleza. É, mas é pra tá disabled mesmo. É. Ué. Então é o Vanderlei mesmo. É, eu tô tentando resolver aqui, peraí. Por que que ele tá out of date? Tem que atualizar o Discord, será? Deve ter. Deixa eu já criar aqui o bot. Eu acho que tem que superar... Ah, não. Olha. Eu acho que tá bugado geral mesmo. É? Porque eu não tô conseguindo nem entrar no site. Ah, então é isso. Deve ter bugado Overlay então. Usa o Discord então. Tá bugou o Vanderlei, gente. Não, não vou nem usar o do Discord. Vou deixar sem por enquanto. Ah,erto. Né? Ó, émaker tá um momento, tá um momento. Não, o que mais? Carabla parece ter bugado a não poder da protuber, né. Ali tá um momento SSI. Ponta. Gostinha dessa. Ah, que não tá um momento. Um momento de lá de Natal igual biquem kyla. Esse evidente Vorteiro pode!!! Ó, um momento que eu agulio que eles, por exemplo, mas... Não, não, não aparece o... Ó, a Eber Galúcio iniciou Among Us, apareceu pra mim. Então, mas é que eu reiniciei geral aqui. Vai no local. Local. Bora, galera, vamo bater os 100 mil simultâneos, vambora. Não aparece, não aparece. Joga aí, gente, joga aí. Bom, vai tentando aí. Vamo começar. Comecei a primeira, hein! Vamoora! Vamo nessa, tripulante. É claro que a primeira já tinha que ser tripulante. Já tomei remédio, gente. Oculto. Não dá pra vocês chegarem aqui atrasados e ficarem falando do remédio. Bom, eu sou tripulante e eu tenho que fazer as tasks. Então, vamo fazer as tasks. Vamo, vamo, vamo. Botafogo, clube que é mais tradicional. Vambora. Vamo, vamo, vamo. Nossa, fazia anos que eu não era tripulante, né. Ahhh. Bora. Já resolvemos aqui. Que que eu tenho? Enfermaria, elétrica e admin. Ih! 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 Já foi um. Ih! 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 Um moleque. Ih! Ih, por que que agora tem um nível um? Ih, ó. É o nível do Cosmic Clube. Ahhh. Que vai evoluindo, então. Conforme vai destravar as coisas. Aconteceu uma coisa muito suspeita, muito suspeita, muito, muito suspeita. Eu saí da... eu tava no... rolou agora a... o negócio saí do pi pi pi. Hã? E eu tava fazendo... uau, sabotagem. Hã? E aí eu tava lá no... no cartão. Beleza. Vitor tava fazendo os fios. Assim que eu saí do negócio, o... a Nii desceu e eu voltei. Hã? Eu subi, Mosca. Como é que eu desci? Me calma. Eu tô falando. Eu não acabei. Me discursou. Tá bom, vai. Eu voltei e tava no corpo do Vitor. É isso que eu tenho que falar. Eu vi o Vinha saindo do duto, isso é normal? Não. Ui? Não, tem... gente, vamos focar ali na administração. Impossível! Eu tava... não, impossível. Eu tava... não, impossível. Eu tava... eu não... você não me viu. Você deve ter visto o Mocking. Ele tá rindo. É, eu não sei. Mas eu vi o Vinha saindo do duto. Entendi o quê? Não, não era eu. Não, eu estava tirando as folhinhas, lá do lado direito do mapa, até me viu ali. Aí eu desci, porque eu fui pra ver a sabotagem, já tinham resolvido, eu subi. Quando eu fui chegar na de mim, eu vi o Mosca com o corpo. Então, se ele está me acusando, pra mim, automaticamente, é ele, né? Iiii! Eu vi por baixo. Libertadores, qualquer dia, tamo aí! Demorou, demorou! Mas não sou eu não, tá? O que que houve? A Ni foi ejetada. A Ni foi ejetada. Alguém saiu do Discord. Alguém saiu do Discord. Alguém saiu do Discord. Alguém saiu do Discord. Alguém caiu. Alguém caiu. O Kleber, gente. O Kleber. Eu tô me mutando porque não tá dando certo. É, eu tô mutando. Aí. Ni não era um impostor. Parabéns. O Felipe não ligou. Ah, porque não tem bot, né? Pra... Gente, não tem bot. Ah, é. Já mutei, já mutei. Pô, o depoimento do Mosca foi cocôzão, hein. E agora a Ni é anjo da guarda. Não. Não. Olha. Senhor. Tão matando todas as conges. Eu vi Bingola assassinando minha conge. Ah, então é ele. Ele quis me acusar, ele quis me acusar pra limpar a barra dele. Eu tava mutado. Foi na tua frente? Sim, eu cheguei e tava com a animaçãozinha. O que que rolou? Tá. Já voltei. O que que rolou? O que que rolou o que, Bruno? Eu tava mutado, eu tava mutado. Fala... Sim, sim. Buru falou que te viu matar a conge dela. Impossível. Como é que você me viu matar? Onde que foi isso? Com os meus olhos. Você tá na elétrica. Buru, não tava na elétrica, eu juro pra você. Onde você tava? Eu tava perto do reator. Perto do reator. Eu tava no reator. Não, você tava no reator. Eu tava perto do reator. Impostor aqui não é morfling, né? A função de morfling é pra tripulante. Ah, é? Não. Não é? Não. É impostor. Pode ser alguém de Bruno, então. Eu tava perto do reator, juro pra você. Hum. E olha só, eu não tô ficando mutado e não tá desmutando. É, cara, pra você. Você mudou pra mim. Você mudou pra mim. Ah, elétrica. Então, acho... Não, não vou falar não, senão ele vai ficar com o resto de mim. Porque o Bruninho tava subindo pra cafeteria. Dali debaixo da gasolina, mas não sei se ele veio da elétrica. Não, eu vim dos fins ali da... Da própria... Não da cafeteria, onde tem a gasolina. Eu vim de lá pequenininha. Eu vim de lá pequenininha. Mas não é... Não é morfling, não. Só pra não confundir. É shapeshifter. E... Bom... É... Eu votei no Bruno. Eu não sei, porque pode ser alguém se passando pelo Bruno. Pode mesmo. Olha só. Eu acho que seria arriscado pro Bruno falar que viu o Vinha sair do Dutos de graça. Eu vou continuar na cara do Bruno, mas eu posso estar sendo burra. Mas vem cá, a gente esqueceu do Mosca e sua acusação infundada, né. Eu queria pedir desculpa. Não, vocês podem me tirar, mas... Vai tirar mais um tripulante. O Br... Ah não, o Bingola. Lebingola... Eu falei que eu vi ela. Eu falei que eu vi ela. Lebingola fell down. Lebingola fell down. Aaaaah! 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 Que é um mentirosinho! Fado. 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 É um safadote. Safadote! O anjo da guarda na real é o Vitor, né. Ele foi o primeiro a morrer. Ah, eu tenho scan. Vamo lá resolver. Fiz scan. Bruninho... Não! Não, Bruninho! Não! 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 Eu terminei as tesques. Ó a barra de tesque como é que tá. É, que situação. Eu vi o corpo do Felipe falecido no... na entrada da enfermaria. Só isso. Eu tava em navegação agora. Eu tava em admin. Eu dei a volta por baixo e eu passei pelo vinho. Eu vi... Tem uma pessoa com um comportamento muito suspeito. Quem? Quem? Senhor Bruninho. Eu acabei de fazer... Ele tá entrando e saindo dos lugares. Não, eu fiz teste na elétrica. Eu fiz teste na elétrica. E saí e passei por você. Tava indo a caminha da... Então eu vou de Bruninho. Eu vou de Bruninho também. Tá muito suspeito. Ele tá entrando e saindo. E quando ele entra, chega alguém e ele não pode fazer nada. Isso eu não, cara. Mas... Que divisão? Não sei por quê. É porque estava no admin e tipo... O Felipe tava na entrada da enfermaria. Então tu pode ter matado ele, entrado na enfermaria, usado... Eu fui por baixo e passei pelo Vinha. Ah, tu viu ela, Vinha? A Vi? Sim. Tá, então eu vou de Bruninho. Bruninho, última palavra. Amei. 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 Trouxa! 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 Valei! Valei! Me matou no meio do corredor. Maldição. Quem matou o Victor? Boa, moleque. Quem matou o Victor? Bingola. Fui eu, fui eu. Boa, moleque. Só tem dois. Jogando muito. Desculpa, Nhi. Ah, conquista desbloqueada. Xerox. Mas eu fiquei com muito medo porque... É Xerox Homes, pô. Ô Felipe, você não tá se mutando, né? Como não? Pra mim eu continuo ouvindo tua voz. Aí eu te matei, você ficou gritando meu nome, eu falei, meu Deus, todo mundo sabe que sou eu. Eu não escutei nada. Mas não. Apareceu pra mim não. O Gruninho entrou depois e o bot ia ser ativado. Ah, verdade. Então eu vou... End Boy, como é que é mesmo? End Game. Não, era bota Join All. Vai funcionar? Vou. A conquista que apareceu pra mim. Deixa eu ver. Ah, não dá, gente. Não tem limite o bot? Não, o Bruninho entrou. Esse bot é de 10. Esse bot é de 10. Ah, é o bot de 10. E agora? Mas a gente tem outro bot aí. Mas tem meu nome ali agora. Tem meu nome ali. Mas alguém saiu pro Bruninho entrar. É, alguém saiu pro Bruninho entrar, exatamente. É, alguém saiu pro Bruninho entrar, exatamente. O Bingola. O Bingola ficou de fora. Eu tô agora. Tá, gente. Mas eu faço. O que que eu faço? Não, o Bingola se muta. O Bingola se muta. A gente não tem um outro bot aí? De mais gente? Tem. Um bot é de mais gente? Não. Eu posso... Eu posso... Cara, Bruno vai ter que se mutar. Ah, alguém apertou o botão do mute. Quem fez isso? Quem fez isso? Eu fui, eu sem querer. What the hell happened? Pô, ah lá, o bot bugou agora. Ah, velho. Peraí que deixa eu desmontar todo mundo manualmente. Calma aí, deixa eu desmontar manualmente. Alô? Eu já terminei o... Alô? Eu posso ficar de fora porque o meu microfone é de encostar e desligar. É, o meu também. Não, mas não é só botar .m, .u? Não, então... É, eu acho que é, mas se funcionar bem... Eu vou tentar, vambora, vambora. Tipo, eu consigo me mutar, mas eu tava ouvindo o Felipe, entendeu? Esse era o problema. É que demora um pouco pra eu mutar pelo visto, mas vai, tenta aí. Não, vamo pra mais uma partida, peraí. Vou aumentar aqui a probabilidade porque pelo visto ninguém veio com profissão. Não, não, não... É, e eu não virei fantasma também não, cara. Ah, então bota 100, bota 100. Bota 100, bota 100. Tá com 70% agora, vambora. Bota 100, cara. Calma. Botei .m, funcionou. Não, eu e Kleber não mutou. Eu e Kleber tamo nos ouvindo. Ô, saco. Ó, sua função é engenheiro. Ah, eu sou engenheiro. Eu sou engenheiro. Eu sou engenheiro. Ah, tem cooldown. Droga, eu queria ficar entrando e saindo, mas tem cooldown. Não. 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 É. Ahn. Enfim, agora tá o Felipe e Kleber mutados por um tempo. Pai, eu sei que eu tô morto, só queria falar... É, esse Mutian muti. Felipe, eu continuo te ouvindo, tá? Continua me ouvindo? Aham. Não, impossi... Eu botei death no meu, deathm no meu. Manualmente. No início eu tava te ouvindo, aí eu mutei aqui. Eu não sei. mas enfim, tô morto. Não, não, ele no começo, ele tava falando mesmo. Ah, tá. Olha só. Ih, eu caí, gente. Vinha, caiu. Se não foi a Nick que matou, pode me tirar. Mas cheguei lá, ela tava no corpinho do Bruninho. Eu tinha acabado de chegar também. Você veio pela esquerda, eu vim pela direita. Provavelmente, porque eu vim sozinha. Hum, estranho, porque você só denunciou assim que eu cheguei. Olha que estranho. Por que foi a hora que eu vi? Olha que esquisito. Se eu começo a falar exaltada, se eu falo exaltada, aí todo mundo me acusa porque eu fico berrando, tô nervosa. Aí eu falo, calma que não sou... Tudo bem, me tira, gente, de novo. Beleza, beijo, tchau, galera. Tava esperando uma testemunha? Não vou me estressar, não. Vou me estressar, não. Eu nunca posso me defender. Todo mundo... Você tava esperando uma testemunha? Mie. Ah, tava, Bruno. Eu tava esperando você chegar. Tava com saudade de você. Eu não votei em você, Mie. Obrigada, Felipe. É, Mie. Eu acredito que a certeza foi sensível, veio no meu coração. É, eu também confiei. Olha a Joana participando. Não, é a Maite. Pera aí, eu vou mutar aqui. Ah, o Vinha caiu. O Vinha caiu. O Vinha caiu. O Vinha caiu. E a Nia não votou no momento. A Nia, você tem que postar, Nia. A Maite puxou o fio do meu internet. Oi, oi, fala. Eu mutei porque ela tava me chamando. Desculpa. Você tem que votar. Você tem que votar. Ô, ô, ô. Eu não sei, porque o Bruno chegou depois de mim. Mas eu não vou votar. Ai, mó galera não caiu na call, hein. Eu confiei no Brunão. Isso aí, Vitão. Vrral! Bruninho, se você estiver ouvindo isso agora, é magia, tá? Você tá usando poderes mediúnicos. Não tem como. Buru, buru. Me deixa em paz. Entrei no duto. Ah, vai ter um tempinho e vai sair do duto. Fada. Olha. Oi? Onde você tava? Eu tava na... Na frente da nave ali. Sempre esqueço o nome daquele lugar. Onde tem... Embaixo do meteoros ali. Navegação. Bruninho, tu ouviu falando com o teu nome? Não, não, não. Ah, tá. Então, é porque quando apagaram a luz, eu vi você entrando na DM. Sim. E, tipo, tinha mais alguém. Aí acendeu a luz, eu voltei pra DM e não tava você mais. Tipo, foi literalmente meio segundo. Não, não, nem... Não entrei na DM. Eu passei reto. Eu fui por cima. E aí, então, saíram de lá. Kleber e Vi, eu acho. Pode ser Morfling, então. Peraí, dá onde? Não, não, não. Então, em relação a Morfling... Dá onde, Samara? Eu tava na DM, sim. Como dizer isso? Mas eu vi o Felipe entrando no duto. Sim, eu entrei. Eu sou a profissão. Ele é engenheiro. Ele entrou no duto no início da partida. Ele é engenheiro. Ai, meu Deus. Tá todo confuso. É o engenheiro, cara. Só que o engenheiro, ele... Tem assassino nesse modo? Não. Não. O engenheiro, a única coisa que ele faz mesmo é entrar no duto. É, tipo, é só mesmo pra... Então, você entende uma coisa. A Indus Love pegou as melhores coisas dos mods e roubou pra eles. Isso. Não, as piores, na real. Ah, tá. Não tem assassino. Esqueceram de botar criança. Não botou criança, exatamente. O maior vacilo ao não botar criança. Ô, Felipe, tu desligou o Visual Task? Porque eu consegui ver o meu lixo indo embora aqui. Não, aparece pra própria pessoa, pô. Ah, então, se a Viv confirmou que ela tava na DM e o Kleber tava lá, e a fada não tava, ou a fada pegou o duto por outro lugar. Enfim, não vou botar, mas só pra deixar o ponto de atenção. Ah. Estamos atentos, fada. Ai, Felipe, sério, você me irrita. Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho. Amor, ninguém tá te vendo, amor. Que? Que tá fazendo aí, mulher? Gente, a Bruna tá rebolando até o chão aqui do meu lado. Eu não sei direito o que que ela tá fazendo, mas ela tá aqui rebolando até o chão. Ai, meu Deus. Meu, esperando o meu microfone voltar. Oi, aê! Ô diabo de bote lerdo. Oi. Amor! Que que tu tava fazendo? Era a aranha? Eu tava tentando... Eu tava tentando fazer a trend da aranha. Da aranha. Mas eu não consigo, não tenho elasticidade. Amor, mas é pra jovem isso. Nossa. Que coisa feia que ficou. Deixa eu ver. Eu vou tá sem o som. Olha, olha eu. Parece um marran. Parece, tá bem legal, amor. Eu postaria. Não, tá igual marran. Posta, amor. O pessoal vai se amarrar. Agora posta. Peraí, amor, você tá com um gloss. É, aumenta o labial. Amor. O quê? Isso faz eu não sentir minha boca, amor. É, aumenta o labial. Não. Meu Deus. Bom... Ah... Eu usei o duto pra ir da elétrica pra Mad Bay e o corpo da Samantha tava no scan. Alguém foi muito covarde. Não se mata no scan, né? Ah, não se mata no scan. Não se mata no scan. Em cima do scan. Ó, tem que ser suspenso da próxima. Foi uma pessoa muito da covardola. Cara, a única pessoa que tava... na minha visão era a Buru. É, é, não. Verdade, eu vi o Kleber também, a gente tava longe do scan. Sim. Eu vi os dois também, aí eu vi o Victor, o Victor tava vindo de cima. Ninguém viu nada perto da Mad Bay, nada de nada. Eu acabei de falar que vi. Eu não sei, você vai te falar que... Mas eu acho estranho o Victor matar a Samantha. Eu acho que foi o Felipe. Foi, fui eu. Ah, o Kleber votou no Victor, hein. Ó, o áudio. Mutei. Gente, alguém tem alguma suspeita aí, porque eu tô ruim. Vocês tão achando que é o Victor e a Vi, dupla Vivi? Ó, o Victor passou por mim agora. Vou morrer. Bom, o Victor não me matou. Aqui também. Hum. Achei que fosse rolar uma mortinha ali, hein. Eu só tenho reator, é isso? Ui, ai, ai. Odeio essa task. Pronto. E agora? Ih. Olha aí, rapaz. Volta, microfone! Peraí, é... Onde que vocês... Tá, eu e a Vi ficamos praticamente... Ela tava... Eu imagino que ela já acabou as testes, que ela tá me seguindo. Isso. Eu tava terminando as minhas. E na hora que eu tava fazendo o último download, upload-se lá, a Fada entrou pra fazer cartão. E acionaram aquele treco lá que a máquina... Reator. Isso, obrigada. Aí eu fui pra lá pra poder resolver. Foi o único instante que eu e a Vi, por um breve momento, nos separamos. E quando eu cheguei na... Na entradinha ali do corredor que vai pro reator, tava o corpo do Victor. Então, imagina... Onde? Qual parte? Na entradinha lá em cima, naquela... No motor lá de cima, sabe? Na entrada do corredor. É que a Buru foi pra cima, eu fui pra baixo. Aí logo depois eu comecei... Eu voltei a seguir a Buru. Eu desfiz a parte do reator. Quem tava lá também? Eu tava no jogo da memória. E eu tava na parte de baixo. Eu tava embaixo também. Então você viu a Fada, Buru? Eu tô no cartão ainda. Quem não tava no reator era... Quem não tava no reator era Buru, Fada e Vi. É. Sim. Só que eu ainda tô lá. Eu sei que não foi a Buru, porque eu vi ela achando o corpo. Eu tava seguindo ela, não tinha como ser ela. Eu acho que é o Kleber. Eu acho que ele... Por que, gente? Eu acho que ele... Não, não, não. Não, não, não. Gente, Felipe, eu te segui. Eu tive a oportunidade de te matar. Eu andei sozinho contigo, cara. Por isso. Ah, para, Felipe. Você votou. Errou, erraram o Rude. Pô, votou em mim. Claro. Droga. Yeah. Ih, não tô conseguindo mutar. Me. O ódio tá aberto. Sim. Ô, 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 ô. Gente, alguém termina as tasks, por favor? Agora mutou. Pô, sacanagem, cara. Alguém não fez task, a gente vai perder por task. Pô, brincadeira, cara. Yes! Vê! É! Viva o... O duto! Vamo lá, é Mosca e Ni. Ora, ora, ora. Só que agora, ó, temos que fazer o Mosca... Caraca, falta uma bendita task. Sou eu, é eu e o cartão, não tá passando, tá sensado, não consigo. Fada! Então presta atenção, fada e buru, a gente não sai de perto um do outro. Vamo tirar o Mosca primeiro. Tira o Mosca. E agora, vamo tentar chamar a reunião de emergência. Se a gente não conseguir, vamo com a fada junta pra ela fazer um cartãozinho. Pouca pressão. Tô bem. Vamo fazer cartãozinho, fada! Tô sem saldo. Passa esse Mastercard, pelo amor de Deus. Tchau, Mosca. Tchau. Uh! Ai, tá. Vamo, fada, vamo, fada. Vamo, fada. Ih, 14 segundos, deixa eu ver. Ah não, aí, sabia. Vai, fada, você consegue, você consegue. Vamo, fada. Não, gente. Vamo, fada. Vamo, fada. Yes! Boa! Obrigado, fada! Obrigado por vocês terem confiado em mim quando eu falei no começo que era Ni. Não, mas não tinha sido eu. Eu confiei. Eu confiei, eu confiei também. Não, mas, Buru, Buru, foi uma... Ô, Bruno, foi uma infeliz coincidência. Quem matou fui eu. É. Que isso. Eu matei, entrei no duto e aí... Aí logo a Ni ficou, eu falei, cara, a Ni tá amaldiçoada, mané. Porque a primeira acusação foi nela. Mas o Bruno tava correto, ele falou no início. Isso. Eu tava cheirando o cheiro de muito. Mas quando vocês tavam andando juntos, moço, que eu já me liguei que eram vocês. Porque eu tava seguindo vocês pelo duto, moleque. Não tinha o que fazer, porque a Vi e a Buru iam andar juntas. Ali já acabou o jogo pra gente. Então assim, tinha que ser um double kill. Eu fiquei seguindo vocês pelo duto, seguindo, seguindo. Eu tentei, mas reportaram na hora. Na hora que eu ia apertar, eu não consegui. Eu saí do duto e reportei, porque eu falei, chegaram e vão matar. Eu tava até esperando a gente matar primeiro, mas eu falei, cara, será que ela vai entender que eu quero um double kill? Eu já saí sentando o dedo. Sim, sim, eu tava junto com o tio. Botei 100% agora todos, hein. Eu tô vendo, moço, que eu tô vendo. Alguém foi fantasma? Bruninho, eu tive que te matar, Bruninho. Alguém foi fantasma, gente? Acho que não. Não. Gente, o que que é isso? Cara, eu só matei pessoas que estavam sozinhas. A galera tá andando em dupla, então não tem como. Isso aqui é pra quê? Pra conseguir... Eu preciso usar o piso molhado azul, é isso? Mira Cosmicube, é isso? Eu tenho que fazer o que tá mandando aqui? Onde que vai é isso? O que é isso? Osteskis. Não, 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 peraí. Nossa, que aglomeração aqui. Eu fui naquele negócio e botei vercubo. Vercubo. Isso, isso aí são as recompensas que você ganha por ganhar pontinhos jogando as partidas, entendeu? Mas eu ganho pontinhos, eu não ganho pontinhos. É, porque que a gente tá com zero? Acho que tem que ativar, né? Não, 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 quando vocês... quando vocês saírem do Among, eu acho que vai ganhar. Ou será que é porque a gente tá jogando local? Vinha saiu de novo. Ah, pode ser. Putz, vinha. Eu vim testar, pode ser porque a gente tá jogando local, então. Contrata internet boa aí, Vinha. Não, eu saí de propósito pra ver. Hum, entendi. É, deu lag lá. E deu pau aí, eu não sou o dono da sala mais. Êêêêê, roubamos, roubamos, roubamos. Criam um vairinho pra gente ganhar. Quem é o dono, quem é o dono? Rouba aí. Não sei. Vamo fazer o seguinte, eu vou tentar criar uma no servidor então pra ver se a gente ganha ponto. Boa, moleque. Vai, vai. Manda código. No normal... É, nesse mesmo, não muda nada. Isso. Caraca, agora achei de opção aqui, mané. Qual é o... Qual é o local? América do Norte, América do Norte. É, deixa eu ver se tá na América do Norte, eu nem sei não. Manda aí o código, Felipe. Galera, desliguem o hadmin, senão vai dar conflito. Ih, eu tenho que botar de novo o botão. Ih, mas como que eu vou desligar? Aperta off. Vai dar ruim o hadmin? Se for jogar normal, pode ser que dê um conflito aí. Como é que é o flash? É taut f4, Bruninho, que é atalho. Aperta o botão off, tem um botão off no... Pô, tá vendo, cara, como você tá me tratando. Botão on, on e off. Saíra, achei. E pode ser o que, cara? Eu te amo, cara. Aperte o que? Já me amou mais, mano. Tchu tchu tchu! Momento histórico, aperte o que? É, histórico, né, te mostrar. Saudade. Ih, começou. Começou, começou o Among, olha isso. Tu montou o código? Não é de você que eu tô rindo, Vinha, tô... Cadê o código? Nossa, estragou a cebada. Mas eu não tô rindo, né, mas... Estragou a cebada, Vinha, cara. Você se desconectou do servidor. Ixi. Cara... Ah, tá bugado mesmo. Não. A gente vai ter que jogar até a Europa. Volta até a Europa. Volta até a Europa. Volta até a Europa. Volta até a Europa. Não, essa é a empresa, moleque. Eles lançam um jogo novo, mano. Acabou de elogiar. Eles lançam... E eles não aguentam as pessoas que querem jogar, cara. Mano, sério, surreal. Vamo voltar pro... Não, é na Ásia, moleque. Na Ásia vai dar certo. Vamo, vamo voltar pro... Tá dando a Europa também? Tenta a Ásia, pô. Não. Tenta a Ásia, cara. Vamo para o Hadmin que eu não vou ficar me estressando com essa empresa. Tá bom, então vamo pro Hadmin. Eu não vou me estressar com essa empresa. E aí a sala. Já criei. Nossa, tá muito novo pra se estressar, cara. É, tão falando aqui no chat, ó. Não tá funcionando. Esquece. É, não. Hadmin, então. Pessoal tá falando que tá conseguindo jogar também. Tive uma ideia, galera. Vamo pro Hadmin. Todo mundo com o Hadmin. Cara, quem que tá fazendo essa risada de satanás, hein? Tomara que o Vinha caia sem querer de novo. Que isso, gente? Não, cara. Começou, né, moço? Começou, né? Despergou. Sem querer não, cara. Sem querer, assim, eu fiz um computário, sem vontade. Entendi, entendi. Tá bom, beleza. Vamo guardar as partidas. Vamo guardar as partidas. Eu tava ansioso pra te matar, cara. E tu foi o primeiro a cair. Que isso, homem. Falou o Vitor, que isso? Virou a oportunidade de matar o Felipe. Falta um. Cadê de mim? Tô entrando aqui, peraí. Será que ele salvou, né? Salvou. Que isso, cara. O Felipe, bota 100%, moleque. Já botei, molecote. Fricote. Bota 100% aí, Felipe. 100% loucura. Bota spy, moleque. 100% moleque. Filipe, bota 100%, Felipe. Vambora, bogola. Siga. .m. Opa. Silêncio, graças a Deus. Opa. 100% tripulante. E minha função é tripulante. É sobre isso, gente. Não tá nada bem. É sempre na tripulência. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo. O que acontece com hoje? O que acontece com hoje? O que acontece com hoje? Alguém. Me protege, Felipe. Vivo, o escudo ele é temporário, tá? Me protege, Felipe. Ai, Filipe. Quem votou? Eu consigo matar o Vitor de novo? Samanta e Kleber não votou no Vitor. Eu não voto. É, eu votei. Eu queria ressuscitar o Vitor só pra matar ele na paulada. Ah, estranho, beleza. Alguém tá me ouvindo? Ah, estranho, beleza. Alguém tá me ouvindo? Dá continuidade aí, meu querido. Nada mudou. Eu tenho que botar um filtro angelical na sua voz, cara. Agora eu tenho asinha. Olha lá. Ah, eu uso o escudo, mas o escudo é temporário. É isso. Aí eu tenho que ver quem seria o outro assassino pra tentar salvar. Mas eu não sei quem é o outro assassino. Correto? 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 Então como é que eu vou tentar salvar? Olha lá, dei o escudo. Ah, dá 60 segundos de escudo. Caraca, maior escudão, mané. Que escuderia, velho. Que coisa louca. Meu Deus. Buruta escudada. O problema é que agora... Eu também fico um minuto sem poder dar outro escudão. Será que ela ficou com um minuto de escudo mesmo? Ou eu é que fico com o cooldown de um minuto e o dela é rapidinho? A gente vai descobrir agora. Não vai, não. Ih... Ai, que bonitinho. Vocês viram? Que bonitinho. Viu o barulho do anjo? Aham, aham, aham. Alguém viu alguém perto do bingolo? O bingolo passou por mim na... Quem recebe o escudo vê quem recebeu? Não? Tá bom, a pessoa pode falar. A pessoa não vai te responder, né? Hum. Mas não é temporário? Tipo, já acabou, não? Não, temporário de contempo. Talvez uma semana, né? Eu não sei, o cooldown é de um minuto. Eu tava na admin, cheguei a ver o bingola lá e a fada. Não quero dizer que a fada é outra impostora. Porém, eu não vi mais ninguém lá depois que eu saí do admin. Assim, a fada tava na navegação. É, na verdade, a fada subiu comigo, ela foi realmente pra navegação. A fada tava comigo, né? Entrada do admin, cara. Não, a fada tava na navegação. Não, eu tava lá, vinha. A admin é onde passa o cartão? Então, eu fiz o cartão com a burua, com o Kleber e eu subi com a fada. Eu, inclusive, preciso fazer cartão, mas eu deixei por último, porque eu fico meia hora lá. Não é uma acusação formal contra a fada, mas eu tô achando. Ah, não. Imagina se fosse. O corpo tava onde? O corpo tava onde? O corpo tava onde? Eu não vi o corpo, eu vi os vitais e fui chamar a denúncia. Eu vi que o Bigola morreu. Aí fica difícil, né, amigo? É, porque, né? Tá, então vamos no vinha, vamos no vinha. Não, cara, eu sou cientista, para! Tu é, né? Eu sou cientista, não voto em mim, não, pô. Eles não tão votando no vinha, não, né? Não. Eu espero que não. Eu não voto. Olha aí, olha aí, olha aí. Um pouco óbvio que ele era assim, né? Olha esse voto da Samantha e do Kleber. Agora eu acho que é o Kleber. É, eu também acho que é você. Droga, apertei o botão errado. Ó o áudio aí, cara. Tô tentando, vagabundo. Ó o áudio. Já apertei, pronto. Ó o áudio, cara. Vou fazer xixi. Que isso, cara. Cara, tá mutado agora, eu não posso fazer nada se o bot não funciona. Agora mutou todo mundo. Ai meu Deus. Quem vocês acham que é o outro, gente? é o outro, дорогão. Que você acha que é o outro, que não tem um monte de luz. Que você acha que é o outro e fica um Nyx? Olha, é um doido. Olha só, fazia lá. Cadê a Band? Cadê a Band? O que você acha que tê que é? Ah, se vai pegar a Band? Ah, assim tá construindo essa roupa só pra mim. Ah e eu vou pegar a Band? Descobri, não, 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 eu descobri, eu descobri quem é, olha só galera, eu sou engenheiro, então eu fiquei no duto, eu posso ficar até 30 segundos, as informações que eu tive foram, que eu tive foi, a primeira eu tava ali dentro da Mad Bay, o Bruninho entrou e saiu, eu falei, ok, isso pode ser por acaso, aí eu fui pra câmera, Bruninho entrou e saiu, aí, calma, deixa eu concluir, deixa eu concluir, acabou, apagaram a luz, eu falei, bom, o assassino provavelmente tá esperando alguém entrar na elétrica, vai matar e vai sair pelas câmeras, e moleque, não deu outra, o Bruninho saiu pelo duto das câmeras, não é possível, não é possível, alguém me copiou, eu contei uma narrativa de uma história, vai acontecer uma coisa inédita, vou confiar no Mosca, confia, pode confiar, tórico, moleque, se não o Brasil, como tava com a luz apagada, eu tive que ir pra frente pra ver quem era, eu tenho só uma pergunta, não é pra você, Samanta, você tá por onde que eu tô tentando te matar, meia hora, eu não consigo te matar, nem ela sabe que ela tá mutada, ela se mutou, desistiu, meu Deus, eu sabia que ela tava mutada, boa, Samanta, isso aí, eu tava fazendo minhas testes, aí, poxa vida, tá difícil, foi com muita dor no coração, mas assim, eu já te entendi, Mosca, tá tudo certo, ele me matou em uma, agora me acusando a outra, pode fazer isso, é bem confiado pro Mosca, pela primeira vez na história, eu tava te perseguindo, Bruninho, não é porque eu sou stalker não, tá? Bruninho, não é, não é... Comu, um cachorro, um cachorro. Bruninho, um cachorro. Vou pegar um cachorro, pô, ganho, pô, pô, pô... Ganhamos! Pô! Bota três e postou, pô. Três? Pô, Vitor fez o fato de morrer na primeira, cara. Que? Ele perdeu conquistas. Cherokee, alguém conquiste Cherokee. Cherokee, Cherokee. O meu não tá escrito Cherokee, o meu tá escrito Cherokee. O meu foi nave abandonada, apareceu nave abandonada. Ah, é porque o seu gin tá em inglês, eu vi. Perdeu uma grande piada. Então, é hora de mais uma partida. Iiiiih! Tá, agora com três impostores, hein. Ai, papo! Três, galera. Com todo respeito e amor do mundo. Eu, Ni e Vinha. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, viu. Olha, eu vou te falar, viu. Vinha, sai daqui, Vinha. Que isso, Vinha? What? Vocês viram isso? Por que que a... Ah, é, sou eu, Ni e Vinha. Ué? Puts, Felipe. Cara, não fui eu não, cara. Não fui eu não. Puts, cara. Que que houve? É porque eu tava indo na direção do Bruno, a gente voltou junto e viu o corpo da... Ah, não fui eu, não fui eu mesmo. Não fui eu mesmo que matei. Mas é que eu achei muito estranho, parecia tanto que você tava me perseguindo. Como que eu tava te perseguindo se você saiu da elétrica? Então, na hora que eu passei por você, entendeu? Aí você veio atrás, aí parecia que você tava me seguindo. Não, mas eu... O que que tem o Mosca? O que que tem o Mosca? Você matou ele? Eu nem vi o corpo do Mosca. Eu e o Bruno passamos pelo corpo da Fada. Por que que vocês passaram direto e não reportaram? Porque eu tava fugindo do Felipe, sei lá, meu... Fiquei com medo na hora. Entendi. O Bruninho também parou nos fios e não reportou. Eu nem vi o corpo. Bom. Peraí, filha. Tá esquisito. Se quiser pode votar em mim. Eu vou votar no Felipe. Não matei a Fada, pode voltar aí depois e assistir a live. Ai, caraca. Pô, cês tem medo. Cês tão vendo meu azar? Cês tão vendo meu azar? O grau do meu azar? O meu azar é esse, cara. Esse é o meu nível de azar, brother. Cês tão vendo o twelve? Eu não consigo nem matar o vitor. Nem o vitor eu consigo matar. Ah, matei a Samanta. Ah! Eu vi a pessoa matando... Espera aí, esperar o querido voltar com o microfone dele. Espera aí, esperar o querido voltar com o microfone dele. Eu vi uma pessoa matando no... no... na elétrica, eu tava seguindo. Mas aí... era alguém vestido de... O Vitor matou a Samanta. Eu matei a Samanta, que cara de pau. O Vitor tava me seguindo, eu tá aí correndo, 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 ele tentou me matar e matou a Samanta. Cara de madeira, foi Felipe, matou a Samanta na minha frente. Eu acho que o Bruninho tava na sequência, vindo de baixo pra cima, junto com a Samanta. Por que que o Bruninho já votou? Tem um Pokémon, tem um Pokémon querendo se comunicar, galera. É a minha gata. Por que que o Bruninho já votou? É, porque eu acho que é você desde o depoimento do Bruno. O Vitor matou... O Vitor e o Bruninho juntos... Não, mas eu não... eu não vi nada. Eu tava no lixo, a Buru saiu correndo e aí eu fui fazer o lixo. Eu acabei de falar, tinham dois Bruninhos. Eu vi o segundo Bruninho matando o Kleber na elétrica. Eu tava seguindo... Não era eu. Eu sei, você tava no lixo. Eu tava seguindo o outro Bruninho, só que aí chamaram a emergência e eu não consigo ver quem é. Pois é, o Bruninho tava vindo atrás da Samanta e o Felipe matou a Samanta. Olha, fez todo sentido. Não, mas o Bruninho não matou, ele tava vindo atrás. Todo sentido. Sim, aonde? Eu acabei de falar, o Bruninho... Eu tava no lixo. O Vitor veio correndo atrás de mim tentando me matar, a Samanta passou e ele matou a Samanta ao invés de mim. Impossível, cara. Eu nunca mataria a Samanta. Exato, você matou ela tentando me matar. É isso, cara. Para de ser cara de pau. Assustume. É, agora eu me arrependi de não ter votado. Pois é, o Felipe tava querendo me matar também, ele tava vindo atrás de mim aí. Você arrependeu de não ter votado em você, animal. É, de você. Eu posso ser impostor, mas eu não matei. Não matei. A Samanta, matou a Samanta sim. A fada, não matei. Ah tá, eu não votei em você na fada não, eu votei na Samanta. Ah, muito azar, mané. Pô, fala sério. Pô, muito azar, maluco. Cês viram a cagada? Pô, maluco matou a fada aqui na gasolina. Aí eu, pô, vim pra cá, saiu o Bruno. Aí eu saí, pô, atrás do Bruno tentando matar. Só que agora pra matar tem que tá... Tem que... Cuchichando no ouvido da pessoa pra matar. Não consegue matar de outro lugar. Dois Vitor, olha isso. Que que é pior nessa vida do que dois Vitor. Bora, Vinha. É o Vinha de Vitor aqui, né. É o Vinha. Ó lá, vai virar o Vinha. Ganhamos. Ah, moleque! Meu coração. Finalmente, finalmente. Ganhamos o clã. Meu coração já tava como? Pô, viu que tava matar. Ganhamos o clã. Ganhamos! Ganhamos! Aí, e quando começou a partida eu falei, caraca, eu vim com o Vinha, que é o pior impostor possível. Se deu mal. Se deu mal. E no final só eu morri e os dois viveram. Viu? Aí me desfacei de todo mundo, enganei todo mundo caladinho e não matei mais. Pô, cara, é muito azar, né. Eu é que matei a fada e aí tu voltou. Não era a fada não, eu acho que era o Mosca ali na gasolina. Aí eu vi o corpo, falei, beleza, eu vou pro outro lado. Quando eu vou pro outro lado sai o Bruno, na direção do corpo. Aí eu falei, pô, mano, já era, agora ele vai achar que sou eu porque eu tô indo na direção contrária. Fui atrás do Bruno. Só que agora pra matar, você tem que tá dentro da pessoa, entendeu? É, você tem que tá dentro dela. Se você tiver a um centímetro de distância, não mata. Você não pode jogar a faca. Você tem que dar com a faca no glube da pessoa. E aí não conseguiu matar e ele foi e aí alguém reportou. Ah, meu. E eu tentando matar o Vitor desesperadamente e a Samanta passa no meio. Na hora. Deus do céu. Salvei você, amigo. Foi um prazer. Muito obrigado, muito humano. Foi um prazer. Eu retribui. Foi um prazer. Entreguei esse criminoso. Sim. Ele é safado. Aqui é o escudo do anjo, tá funcionando? Tá. Ih! Eu e o casal? Não é? Eu, fado e buru. Menino! Que coisa legal. Que coisa maneira. Me tranquei. Sou burro. Ah, pronto. Abre! Meu Deus! Que que foi isso? Passaram o mocho. Que diabo foi isso, mano? Eu cheguei... Foi a Vi... Vi, é você que tá comigo, né? Que que aconteceu? Eu cheguei com a Vi na elétrica. Eu cheguei com a Vi na elétrica e o mocho tava morto na entradinha da elétrica. Sim, mas a Vi saiu do duto. Ah, sim. Olha, engenheira. Tá vendo? Ok, ok. Eu vi algum ovo. Ovo? Ah! Ovo? Ovo? Um ovo. Fazendo assim... Quem transforma. Ah, é. Quem transforma. É isso mesmo. Tem toda uma animaçãozinha. Eu vi um ovo. Eu vi um ovo em cima de quem? Não consegui ver. Eu só vi um ovo. Eu vi em cima da Samanta. Tá bom? Quê? Eu tava junto do Felipe, mas eu não reparei. Mano, eu só sei que eu vi um ovo do Alien e o ovo. Em cima da Samanta, Cleber, você tá embriagado? Sim, Samanta. Sério? Você tá embriagado. Aonde eu estava então? É, no corredor da elétrica. Não, não estava. Eu estava com o Bingola no scan. Hum. Tá. Bingola não tava fazendo scan? Tava, tava. Tava, realmente tava. Tudo bem. Alguém que te passou de mim. É. Isso que eu ia falar. Ou... Isso é uma artimanha. Hum. Olha só. Olho na ação. Uma travessura. Ou seja... Olho no lance. E aí? Peraí, foi aonde que tava o corpo mesmo? Ah, travessura. Eu pulei. Eu não sei. Também pulei. Eu acho perigoso. Cara, Felipe, para. Você é insuportável. Parece o gra... Perigoso. Parece o gra... Que isso? Vambora. Vambora, família. Vamo. Só vamo. Não. Não. Ah. Por que eu quero? Por que eu quero? Somente porque eu quero. Ovinha, tu tá duas horas na câmera. Foi a Buru que matou... Alguém vestido de Buru. Não. Realmente era a Samanta, gente. Não. Foi a Buru! Foi a Buru que matou na elétrica! Não é. Não sou eu. Eu tinha... Samanta, tanto que eu nem tinha ficado no partido de ninguém, porque eu não tinha visto o ovinho formando em cima de você. Eu fiquei até quietinha. Mas eu cheguei lá e a Samanta tava matando. Eu tô falando. Eu não tinha nem acusado você na rodada anterior, cara. Foi você! Eu reforpei! Não fui eu! Não, senhora! Você não esperava que fosse entrar na elétrica. Não, não, não. Não, não. Não, não. Eu tava lá. Negativo. Eu passei pelo Bingola lá na cafeteria. Ele foi fazer os fios. Eu desci. Passei por alguém ali perto da câmera. Quando eu entrei na elétrica, você tinha acabado de matar o Bruninho e foi pra perto do Duto. Não, não fui eu. Só que não deu tempo de você entrar. Não, não fui eu. Do Duto? Do Duto. Foi a Buru, gente. Do Duto, Edu. Gente, foi a Buru. Não, não fui eu. Foi a Samanta. Sei lá, Samanta. Porque alguém... Alguém falou... Não, é porque você... O seu voto não conta. Mas outras pessoas, por favor, confirme. Obrigada. O Srta. Muito. Muito. Esquisito esse voto. Muito. Esquisito todo mundo acreditar na Samanta e votar na Buru. Mas muito. Esquisito mesmo. M сточinha. Meu Deus. Uma coisa. Muyada, me não soubrando. Vamos te catar também, vamos perder mesmo? Tem que fazer mesmo? Porque a gente chegou junto, moleque. Na hora, senão ia ficar um na dúvida do outro. Senão ia ficar na dúvida do outro. A gente chegou na elétrica e tava o corpo da Samantha lá. E no final era a Buru mesmo, né? Eu esqueci de ver se era... Era a Buru mesmo. Pois é, você e Fada não votaram na Buru. É, eu tô votando na Samantha desde o início, né? E você, Fada, por quê? Porque tinham falado que a Samantha tinha transformado antes, daí a Buru foi e falou também. Tem quantos ainda? Tem dois, eu tenho dois. Eu tava do lado da navegação, indo pra baixo no escudo. Vinha, tu não sai da câmera, hein, Vinha. Vinha, tu não sai da câmera, hein, Vinha. Vinha, tô voltando às raízes. Tô voltando às raízes. 15 minutos do lado do Vinha na câmera. Tô tentando desvendar. Tanto que isso o Vinha pode confirmar, porque eu passei na frente da câmera várias vezes. Passou mesmo. Concordo, concordo plenamente. Eu acho que é a criança. 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 O gato da Vinha. Criança. Ninguém viu nada, alguém vai votar em alguém. Vitor e Bruno estão se protegendo, só que... O Felipe não tá morrido ainda, né? A gente chegou junto, só que a gente chegou junto e a porta estava trancada. Trancada, a gente ficou esperando a porta. Não tem nem como dizer que um chegou, um saiu e tudo mais. Ó, eu só estive perto do Kleber algumas vezes e ele não me matou. Então, eu vou votar na fada por isso. Eu votei no Vitor. Eu não vou votar ainda não, eu tô desconfiado ainda na fada do Felipe. Olha, pro Vitor não ter votado em mim. Ai, isso é muito... Pode você ouvir ainda da desconfiação, mas... Apesar de você ter votado na Buru. Ó o Vinha. Tá difícil ganhar essa, família. Essa não tá fácil não. Olha o Vinha indo lá por coisa de novo. Vou tentar fazer um negócio. Pronto. Assim a gente já elimina logo essa... Esse risco de câmera. Boa família, boa. Desculpa lá. Será que vai dar a fada? Vamos, fada, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Yes! Por que... Por que a gente não tá surpreso? Move!!! Por que... Volta, microfone, saco! Por quê? Volta a micro... Por quê? Por quê? Eu não tô sobredo Aí, deixa eu fazer uma observação aqui Como eu fui o anjo, a galera tava na dúvida Que animação é aquela que aconteceu com a Samanta É que quando o anjo ele te dá a proteção E alguém tenta matar essa pessoa Acontece aquela animação da bolha Então eu acho que a Samanta não viu Mas quem tava ao redor viu Isso é uma observação A segunda, essa proteção dura até um minuto Então de um em um minuto vai trocando Você me imunizou, Mosca? Na verdade a animação que vocês viram Obrigada, cara, tô muito grato Como é que é a Buru? Na verdade a animação que vocês viram era eu É não, o que eu vi foi a Buru se transformar Só que eu quis confundir Ah, então eu falei besteira Eu quis confundir Mas eu acabei dando pra Samanta mesmo naquela hora Mas passou um minuto, aí eu dei pro bingola Pô, moleque, foi lindo demais Eu e a fada subindo junto E vrou, vrou Me carregaram, cara Nossa, mas o Vitor morreu Mas tão lindo Ai, o Vitor foi a última morte Foi tão lindo Se defende aí, Vitor Eu confiei no Felipe, cara Sacanagem Eu também Eu fui com ele na elétrica Ele foi e me matou E o Vinha O Vinha foi tão lindo também Porque eu dei um drible assim Pro Kleber não ver que era eu Eu entrei pela elétrica Eu entrei no Duto Eu nem vi chegando Cacau! O Vinha passou o jogo inteiro na câmera Essa partida foi Maravilhoso Por isso que a gente não ganha por testes então, Vinha Vamos fazer testes, Vinha Eu acabei as minhas testes, cara Então comecei Comecei Olha Pa, pa, pa Pe, peri, pe, pe Oi Eu, Ni e Vitor Ih, rapaz Eu e Vitor, hein Ai, jogar com o Vitor de impostor é brabo É brabo É brabo É brabo Deixa eu ver se alguém fica por aqui Se alguém não vai lá fazer as coisas Às vezes ficam perdidos por aqui assim Que aí aqui, ó Por exemplo, o Kleber É um bom lugar, tá vendo? Que aí você já dá uma dutada aqui Caraca, olha o Vinha, mané Ai, meu Deus Eu quero sair Ai, que demora Para o meu microfone voltar Que saco Ó, cheguei onde Ali perto da árvore Encontrei o corpo do Kleber Mas não vi nada Nem ninguém perto A Vi também morreu, hein Morri E foi só isso Só recortei mesmo Viu alguém por ali? Alguém? Perto das árvores Não, eu tava do outro lado Não, eu tava fazendo um labirinto Tá bem no teu outra live Ah, é boa Qual delas? É verdade Pulei Pulou, moleque? Pulei, moleque Isso aí, assim que se faz Samanta Samantof Tô pensando Vai lá Olha o que que ela faz Olha como é que ela é Você é muito falso Olha lá Olha quem ela votou Na hipótica Olha lá o que que ela faz E eu, hein Palhaçada Vamos apagar a luz aqui Agora Era uma boa Samanta dá uma morrida, né Só que o Victor não tem Capacidade mental De fazer double kill, né Deixei o corpo no pé do Victor Não tô nem aí Ai, ai Ih, morreu o bingolão Dani faz o xixi Galera, deixa eu falar um bagulho aqui Rapidão Posso falar? Já tá falando Eu sei que ele vai ficar muito bolado comigo Mas eu vi o Felipe matando a Samanta na câmera Nossa Ô Vinha Ô Vinha Vinha, você tava comigo Com o Bruninho Nos fazendo a sabotagem Não era eu não Tinha alguém transformado em mim Eu vi o Felipe matando a Samanta Nas câmeras O Bruno Era quem Podia ser alguém transformado no Felipe Mas eu duvido O Felipe tá mudo, gente Pra quem não entendeu O Felipe que ficou O Vinha do Discord Ele me tirou Ele me tirou De novo Eu apoio Agora eu dei server mute nele O áudio tá aberto O áudio tá aberto O áudio tá aberto O áudio tá aberto Não, vai ficar com o áudio aberto agora também Ah, moleque chato, cara Moleque infernal Insuportável Sai dessa bosta de câmera Perdão, Felipe Perdão Perdão É o jogo Ai, perdi Meu Deus, que calor Coisa estúpida A câmera tá do lado de fora E dá pra ver dentro da sala Coisa ridícula E você nem deu a informação completa também Você é todo burro Ai, pera Felipe, o que que você tá falando? Ele deu a informação completa Ele não deu a informação completa Qual foi a informação completa que eu não dei? Ah, não vou falar Depois eu vou falar Tá bom, depois você me fala Nem a informação completa ele deu É algum impostor É algum impostor que eu não vi É, é algum impostor que eu não vi Não, não é isso não Não é isso não Ah lá Felipe, sério Eu mandei um áudio pra ele Não vou até apagar Porque eu gosto do meu emprego Por quê? Porque eu gosto do meu emprego Nada a ver, Samanta Vamos lá Fada tava desfalecida ali Em frente às câmeras Pera aí, mozca Desculpa Eu não te aguento mais Eu estou me demitindo aqui Fui tripulante de todas as partidas E tu morreu em todas Não quero mais saber Eu não te aguento mais Eu estou me demitindo aqui Fui tripulante de todas as partidas E tu morreu em todas Não quero mais saber Ah, meu Deus do céu Tá, fala aí, ô burrão Ô, que isso, cara Que isso, Felipe? Que isso, Felipe? Eu achei que era o Vinha Foi mal, eu achei que era o Vinha Vestifique o burrão Caraca Vamos lá É... O Vinha eu vou... É inédito isso também Mas eu vou nos sentar Porque ele deu a causa do Felipe E eu não faria sentido nenhum Ele fazer isso Eu tô de cientista E não entendi Bolunfa disso aí De ser cientista É, você vê o sinal vital da pessoa Aí você vê ela morta E aí? É isso E aí que você sabe Que é possível Aí eu cliquei E eu falei Gente, a Samanta tá morta Quem vai assumir que... Entendeu? Ninguém vai assumir que matou ela Meu querido São profissões criadas pela Inners Loth Você esperava o que? Engenheiro? Mecânico? Você esperava um astronauta? O que que você esperava? Eu peguei uma profissão inútil E sobra Vitor, Buru e Ni Sendo que Felipe já era um Então Temos aí um Se defendam Vitor, Buru e Ni Faltam dois ainda Eu vou na Ninha Porque ela tava perto do Felipe E o Felipe deu a call aí Que poderiam ter A gente não Mas eu não tava O Felipe nem tava agora Ô Vinha Tu é burro demais Olha só Tá muito ágil Maluco Sério é um natural Muito ágil A morte é muito ágil Felipe, você é tudo raiva Parabéns Ainda ganhamos Ainda ganhamos Ainda ganhamos Eu e Vitor ganhamos Que isso, moleque Pelo amor de Deus Não importa Primeira vez na história Você conversou Você vê três anos É porque na dúvida Vocês votam em mim, né Por favor Me lembra de mim, né Felipe Não, Buru Posso falar Na hora que eu voto na Ni Eu ia votando na Ni Alguém falou assim Ai, vocês são muito burros Na moral, merecem me perder Eu troquei o voto Peraí Eu vi Veio uma conquista Veio uma conquista Chamada Falamansa Que isso Falamansa Agora Eu tô achando injusto Mas eu ainda tô Eu tô achando injusto Eu tô sem jogar isso Faz 37 anos Cês não me deixam jogar Você fica fazendo morrer toda hora Moleque O Vinha é muito burro Porque Ele estava na câmera Certo E ele me viu matar a Samanta Certo Eu matei a Samanta No pé do Vitor No pé Não deu pra ver Não deu pra ver o moleque Não deu pra ver não Você é cego Não dá pra ver o Vitor Não dá pra ver o Vitor Só deu pra ver você Matando a Samanta Não dá pra ver o Vitor Não dá pra ver o Vitor Vinha Vinha Pelo amor de Deus Pelo ângulo da câmera Só apareceu a ponta do corpo da Samanta Só identifiquei porque era azul Cê não tá entendendo Eles estavam no mesmo espaço Mesmo espaço Não deu pra ver Fala. Vem da mesma coisa? Eu tava com muita saudade de vocês. Mano, o cara... o cara conseguiu o escudo dele. Até mutei todo mundo agora. O que que está acontecendo? O que que está acontecendo, gente? Eu, Samanta e Vi. O que que tá acontecendo, meu Deus? Já vou sabotar com já. Pra galera já ficar confusa. Pô, eu fechei a própria porta aqui, mané. Eu sou burrão, mané. E aí, Vi? Vamos fazer alguma coisa, Vi? Vamos fazer umas mortes? Hein, Vi? Hein? 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 Mata, pô. Mata, gente. Vocês são muito lentos. Pelo amor de Deus. Todo mundo no mesmo... Oi, pessoal. Eu sou cientista. Aí eu vi o corpo do Kleber morto. Aí eu usei as minhas funções e te reportei. Sem saber, fazendo ideia de onde ele morreu. Mas é isso. Eu sou cientista. É muito bom. É muito bom porque eu não faço ideia. Mas agora, vamos lá. Quem tava perto do Kleber? Não, então... Eu nem vi o Kleber no mapa. Eu acho que serve pra quando é, tipo, selfie report, entendeu? A gente já pegou antes. Quando, tipo, a pessoa morreu e na mesma hora a pessoa reportou. É porque foi selfie report. Se tu tiver vendo o sinal vital da pessoa sumir e na mesma hora alguém reportar, o maluco deu um selfie. Mas é, tipo, fica nas câmeras, né? Porque tu fica parado fazendo isso. É, exatamente. Ou é o Vitor ou é o Bingola, um deles, porque os dois foram na direção que a Ni estava. Eu acabei de passar pela Ni e eu vi que a Ni morreu. Não sou eu, não. O Bruno tava perto de mim. Eu vou de Vitor, eu vou de Vitor. Não, mas onde é que tava a Ni? Não, não vota no Vitor, tadinho. Caraca, Manel, o Vim, a única função que ele tem é ficar monitorando. Se eu não confiar nele, não confio em ninguém. Mas ele tá falando que eu fui pro lado, que a Ni tava morta, eu não... Não, mas não vota no Vitor primeiro, tadinho. Tá votando em Ni. Olha a Samanta, cara, olha essa Samanta, cara. Gente, não vota no Vitor não, hein, não. Eu não vou votar no Felipe. 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 Ví e Fada, vocês tudo também, tudo também, puxa saco. Mas aí eu vou fazer o quê? Pô, mané, e a Ví ainda é impostora e não vai na cal. Pô, fala sério, Ví. Sabotar a luz, né? Ai, meu Deus, eu amo fechar minha própria porta. Burro. Ai, que delícia. Ah, tu tá de sacanagem, né? Pô. Acho que a Buru viu. A Ví tem que ter matado a Buru, mané. Matou. Yes. Ai, obrigado, senhor. Eu não entendi, apareceu, apareceu o anjo, fez alguma coisa. O anjo imunizou alguém, né. E apareceu o mosca pra mim. Recentemente. Obrigado, obrigado. Eu aceito elogio. Mas eu aceito. Você não tá me chamando de anjo? Não, meu filho, apareceu pra mim aqui, a animaçãozinha do anjo, e apareceu. O anjo imunizou alguém, e apareceu o mosca. Porque eu reportei, entendeu? Ah, pode ser. É, eu acho que foi só eu. Então você foi imunizado, Felipe. É. Mas apareceu pra mim também. É. O Felipe só quis me chamar de anjo, assim. É, é. É, é. É, disfarçado. Mas vamos lá. Eu, eu fui naquela parte dos videogames ali embaixo das naves. Ah não, peraí, eu viajei, eu viajei. Eu vi aqui no, no VAR. É porque a animação do anjo fica em cima e quem reportou fica embaixo, foi isso. É, tá. É, tu. Agora pode falar. Fazer o videogame ali embaixo? Agora você pode falar. É. Agora se você quiser, pode dar informação. Eu, quando eu... Fala logo, mosca, caralho. Eu tô tentando falar. Pô, eu fui fazer o videogame ali embaixo, apagaram a luz. Apagaram a luz e eu vi a burla de fora. Ah, Vitor! Chega, é o Felipe, é o Felipe. Pô, não deixa o cara falar. Eu tô querendo fazer graça, Vitor, pras pessoas darem risada nas suas casas. Elas tão aqui apenas para ganhar. Elas tão aqui para dar risada nas famílias brasileiras. Você não deixa o cara falar, o cara tá te ouvindo falar, você tá gritando em juro joelho, pô. Felipe, o Felipe, o Vitor tá estranho, a gente tá bom ele na última. Também acho. É, o Vitor foi estranho agora. Ih, é, você tá esquisito. Eu tenho que entreter a família brasileira! O mosca não conseguiu falar! Se eu não entreter a família brasileira, o Brasil vai ficar vendo da pena! Acabou o tempo, acabou o tempo. Ah, me tiraram de graça ainda. Bem feito! Posta! Ih, ganhamos já! Que ódio! O moleque tá pegando fogo, ganhando todas. Temção sujo! Vitor, eu tentei te salvar, amigo, mas agora foi pelo bem na partida. Ó, meu bem, cara, se você ganhou, não importa. Que isso! Ô, ficou meio evidente, ficou meio evidente. Ficou meio evidente, tá cara. Meus irmãos... Pobre do mosca, eu não consegui falar. Eu fui silenciado, eu fui silenciado. Olha, eu tive que fazer um... Não, depois dessa não, depois dessa não. Meti um mansplaining no mosca, porque eu tinha que fazer ele ficar em silêncio, entendeu? O Vitor expulsou o Vitor, moleque. Ainda conseguimos expulsar o Vitor, moleque. Suspensão, ele nem reparou que foi suspenso. Ele não percebeu. O Vitor tirou você da sala. É porque pra live ele não fica silenciado, só pra gente, entendeu? É, só pra vocês. Pô, moleque, o Brasil tem que rir, cara. O Brasil tem que curtir a live, não adianta só jogar sério. Que isso, cara, não é um mosca, cara. E o outro tem que chorar, né? O mosca tinha que falar, cara, tava tentando falar. O mosca não tinha que falar porque eu tinha que fazer comédia, entendeu? Eu faço humores, eu sou comediante, segundo algumas TVs. Aí na próxima partida, quando alguém for denunciar, eu vou começar. A série... É isso. Liberou. Discografia completa do Carlinhos. O áudio tá aberto. Moleque, quando eu for focalizando vai falar de mim, tu acha que me chama de quê? Fala humorista, comediante, Felipe Neto. Então eu tenho que fazer aqui o tumor e piadas, pô. Tem que entender. Não tá errado, não tá errado. Pelo amor de Deus. Ah, eu, hein. Mais uma. Caraca, maluco, eu fui e postou quatro vezes seguidas. Moleque, tá voando. Causando lágris. Ah, tava bom demais. Tava bom demais. Ah, é mainterrupting, não foi mansplaining. Eu falei errado, ó, lacrância. Eu errei o lacre. Lá vem o Victor. Lá vem ele. Eu, meu microfone não abre. Eu, meu microfone não abre. O saco de bosta me matou. O saco de bosta me matou. Não fui eu não, cara. O saco de vermes me matou. Isso, cara. Pô, por que tu abriu áudio, cara? Porque você não sabe jogar. Você começa de impostor e você, a primeira coisa que você quer fazer é me matar. Você é um ladrão. Ah, você não me deixa jogar, pô. Fica me tirando. O saco de cocô me matou. Sabe que foi o mosca que te matou. Que isso? Tu viu, né, a associação que ele fez, só que eu falei saco de cocô. Eu queria corrigir, porque o que eu fiz com o mosca não foi mansplaining, foi mainterrupting. Tá? Eu errei a lacrância. Hum. Lacroste. Mas me fez tirar de qualquer forma. Mas, errou... Mas seria manterrupting se o mosca fosse mulher, não? É, uma mulher, é. Sim, né, gente. Ele fez mosca interrupting. Mosca interrupting. Ah, uma piada. Ah, ele é comidinha. Olha lá, hein, mosca, tu não me botou em mim não, né? Na última eu te defendi, cara. Tu me chamou de saco de cocô? Eu te defendi na última, cara. Isso... Isso é o... Isso é amor? Não tem defesa. Não votou em mim ainda. Não votou em mim ainda! Não votou em mim ainda! Ela se recusa! Obrigado, Sama. Eu não voto nele, eu não voto. É inacreditável isso. Pode mentirar, eu não voto. Isso é inacreditável. A outra vez ele foi eliminado por tua culpa. É, mas aí eu era invocitor, né? Eu era invocor. Não, vai ser de áudio aberto agora. O ódio tá aberto. 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 Eu tô bom, mas eu vou com as câmeras mesmo assim. Mesmo bom. Aí eu dou um uso pro seu telmo, Vini. Aí eu não conheço essas coisas novas de vocês. Gente! O ódio tá aberto. É ódio? É ódio. É ódio. É ódio. Samantop! É ridículo. Samanta is dead. Foi o mandante do Vitor. Foi o mandante do Vitor. Samanta morreu em direção à luz. Não conseguiu chegar no fim do túnel. Você queria ver que ela estava na elétrica? Não, em direção. Ela estava indo em direção à luz, isso aí, elétrica. Espera aí, eu tenho uma pergunta. Quem matou a Samanta? Vai? Fala, gente. Levanta a mão. Fala rápido, rapidinho, só pra não tirar dúvida. A pessoa é tímida, Bruno. Essa é a mesma justificativa pra tudo. Toma a tempo bom fora. Toma a tempo bom fora, quem matou a Samanta? Então, faz o seguinte, Bruno, escolhe alguém pra ser eliminado. Um mosca. Pode me tirar. Ô, moleque! Pode me tirar, eu acho... Pode me tirar, pode me tirar, eu acho que... O ódio tá aberto. Tem que ser... O maluco já foi chamado de saco de bosta. É, mas é um pouco de dificuldade pra cá. Felipe interrompeu o mosca. Escolhe outro aí, escolhe outro aí que eu vou. A Vi, então. A Vi, é difícil. É difícil, velho. As pessoas querem que eu tire, ué. Não dá pra brincar nisso aí, não. Roleta russa. Roleta russa aqui, eu vou roletrar. Eu vou fazer que nem Sandy e Júnior, vou pular. Eu roletrei aqui no Roleta. Tinha no round 6 aqui. Eu vou botar na Vi, não tem coragem. Ih, o Bruninho botou, hein. Ih, o Bruninho botou em mim. Colou um tiroteio triplo, botou em mim. O que que aconteceu? A galera tá combinando de trocar tiros. Muito estranho, mas... O ódio tá aberto. Oh, oh, oh. O ódio tá aberto. Oh, oh, oh. O ódio tá aberto. Oh, oh, oh. Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver. Eu ganho com tarefa. Esquindolele. Eu vou indo pra câmera. Eu tô fazendo escam. Oh, 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 oh. Eu não ouviu ganhar por task. Oh, oh, oh. Eu não ouviu ganhar por task. Eu tenho medo do Léo Russo. Oh, oh, oh. Um triplates, um. Rafael Marquinhos vai fazer mais um. Vai fazer mais um. Parapapum! Ih. Vi, a Vi tava caidinha lá no download. Caidinha. Aqui Jás eu vi, não vê mais. Vamos perder, hein, família. Caidinha por quem? Bom, eu fui lá resolver essa botão. Gustavo. Foi eu que resolvi a luz lá, então. Ok. Eu tava lá nesse momento, então, naquela hora. Eu tava fazendo as amostras e espera um minuto. Então eu fiquei lá uns 40 segundos. Eu tava ali. Cadê a galera? Eu tava ali. Eu estava fazendo aquele do gênios, sabe? Você tem que repetir a sequência. Caraca, arriesgado. Tem uma briga do antigo agora. E você, Bingolinha? Bingolinha? Eu tava ali. Eu tava fazendo o negócio de combustível. Aquele negócio ali? É, aquele negócio de fazer combustível. Onde fica? Mas onde fica isso? Fica na parte... Ali em direção. Antes de entrar pras câmeras. Sabe aquele da porta que vai pras câmeras? Fica no lado contrário. Ai... Ai meu Deus. Acabei de explicar. É... Não, eu entendi. Você explicou, só eu entendi. Você sabe onde que você acende lá o disjuntor? Queimou? Disjuntor que você troca? Isso, ali é elétrica. Então, ali é elétrica? Tá bom. Antes de você subir pra elétrica, tem uma salinha da direita onde você recarrega ali o negocinho ali, né? Aí eu tava ali. O Brunin tava onde mesmo? Nas câmeras. Nas câmeras. Ela também! Ela também! Cleber, eu vou... Ih, será que não é selfie? Selfie é foto. Não, não, não tem como. Selfie é foto. Pera, a verdade é... A gente tem dois dispositores. Eu vou no Brunin. Vou no Brunin. Uã? De graça. De graça, é. De graça, eu vou pular, cara. De graça, é gratuito. Acertaram? Não. Não acertaram. Não acertaram. Tá bom, tá bom. Olha, tem direitinho. Eu morri agora. Eu vou morrer agora. Fica comigo, Mois. Gente, façam as tasks, por favor. Tá acabando. Tô fazendo... Tô fazendo... Façam a gente. Pra mim, só que eu vou te dar essa vontade. O áudio tá aberto. Falta só uma task. O áudio tá aberto. Eu esqueci das task. Parabéns, Felipe. Gênio do futuro. Tudo bem, porque eu vou terminar agora. Pra quem que eu dou o ânimo? Eu morri. Morreu, Mois, cara? Tá ao vivo. Ah, não consegui terminar o download. Gente, a... A Buru matou. E saiu correndo. Uma tadinha. Não deu tempo. Gente, só tem a Nia. Caraca, é isso. Eu tava com o Kleber. Eu tava fazendo o Meteoro. Ele tava assim... O áudio tá aberto. Não é a Buru. O áudio tá aberto. Eu vou votar na Buru. Eu também. Eu também vou votar na Buru. Eu não vou votar na Buru que me matou. Vitória para a equipe dos tripulantes. Zero por cento manipulada. Pum, 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 pum. Buru me surpreendeu, hein, Buru. Conquista alcançada. Polarização. Obrigado, Nê. Polarização. Ela não me matava. Beleza, Brasil desde 2018. Brasil no Among Us. Alguém tá ganhando o negócio do Cosme. É, a gente tá jogando no Redmi. Pra todo mundo que tá até agora na live, hein. Amanhã, 10 horas da manhã, vai sair um update. Um vlog de update pra vocês. E amanhã vai ter live às 7 da noite. Vocês vão entender no vídeo de amanhã. Então amanhã se programem. Amanhã eu quero jogar raft. Então se programem pra gente fazer raftzinho. Amanhã, 7 da noite, vai ter raft. E vejam o vídeo de 10 horas da manhã. Obrigado por mais uma live incrível, galera. Tamo junto, né? Valeu, gente. Obrigado, muito obrigado. Vocês são os amores. Vocês estão sempre aqui comigo. Sempre maravilhando as minhas noites. E amanhã a gente se vê. Tá bom? Um beijo grande pra todos. Tamo junto. Se programem pra assistir o vídeo e a live mais tarde. E é nóis. Beijo. Beijo.